A vida de sol, ela me apareceu Só um sorriso, um banquíssimo olhar na ré Já eu souvi Suas vozes pequenas e pias Sua voz eu perceava também E falava com força de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor, não senti Oh, oh, oh E se deram-me uma palavra que é isso Eu resisti E somente eu cheguei de ser A honra é certeza que a vida vem E a gente tá bem Se eu saber Eu, Geraldo da Prisa, atua Eu sei nós É a cantadora do Rio, se te veia Adeus desse bairro Não me sei dizer E onde ela veio, pra onde ela vai E onde ela veio, pra onde ela vai Eu sirve Eu, Geraldo da Prisa Eu, Geraldo da Prisa E aí